Fala seus mal acabado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma comparação, o comparativo, que é uma nova playlist que eu lancei aqui no canal, farei vários comparativos no decorrer desse semestre aí que resta e também o ano que vem, porque tem muita novidade aí, e esses comparativos eles vão funcionar para que você tome uma decisão, ajudar na sua decisão. E hoje eu vou começar com duas motos, uma lançamento e outra, acho que não posso nem dizer que é um lançamento, mas sim cores cabriocráticas, mas antes eu quero pedir para você já deixar o joinha, já deixa logo o like, você que já é inscrito, ativa o sininho, deixa logo o like, se você caiu de paraquedas aqui neste que é o pior canal do YouTube, você considera aí a se inscrever, se inscreva se você gostar do conteúdo, e se você já é inscrito, gosta do meu conteúdo, pensa aí se você puder se tornar membro ou apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepulveda, me ajuda, tá bom? Vamos lá, vamos começar então com esse comparativo, e já estou logo abrindo aqui duas telas divididas, a do lado esquerdo com picolé de chuchu Yamaha e o seu lançamento FZ15, do lado direito, asa de frango Honda e a sua moto mais do mesmo motor de plástico, CG 160 Titan, que é a top dos motores de plástico, né? E vamos falar de moto street, mas se vocês quiserem um comparativo com as trail do mercado, deixa aí nos comentários que eu farei sim, afinal de contas essa playlist aqui vai ser alimentada com vários tipos de moto, deixa o seu comentário com a sua sugestão. Qual tipo de comparativo que você quer? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, FZ15, CG 160 Titan, motor de plástico da asa de frango. Vamos começar aqui, eu vou tentar fazer um comparativo objetivo, sem muitas paixões, que é muito difícil. Mas tá bom, vamos lá. Tá aqui no lado esquerdo, FZ15, o site do picolé de chuchu lançado, essa moto foi lançada nessa semana passada, eu tô gravando no domingo, dia 28 de agosto, foi lançada essa semana, que passou, e a moto cabriocrática, moto muito bem-vinda, foi uma surpresa pra todos, uma moto que tem a mesma base, né? O mesmo powertrain da Factor 150, da FZ150, mas com uma cara nova, uma roupagem muito bem-vinda. E aí eu não, esse vídeo aqui, galera, deixa eu voltar, câmera de mim, olha só, gente, esse vídeo aqui é uma leitura, sim, de ficha técnica, mas fica até o final, porque aqui nesse canal a gente dá opinião, a gente não fica só na leitura de ficha técnica. Fica até o final que eu vou dar a minha opinião, sim. Vamos voltar. Então vamos chegar logo aqui na ficha técnica, das especificações técnicas da FZ15, e vamos chegar logo, depois a gente volta pro preço sugerido, etc, vamos ver o que elas têm, mas vamos logo chegar às especificações técnicas. Aqui na tela dividida vocês veem no lado esquerdo a FZ15, e no lado direito a CG160 da Honda, e vamos começar então com a motorização. Motor aqui da FZ15, lado esquerdo, SOHC, duas válvulas, quatro tempos, refrigeração a ar, e no lado direito da CG160, OHC monocilíndrico, ambas são monocilíndricas, quatro tempos, arrefecimento a ar também. Aqui no lado esquerdo, são 149 centímetros cúbicos de cilindrada da FZ15, enquanto aqui do meu lado direito a CG160 são 162,7 centímetros cúbicos de cilindrada. Agora vamos para a potência, e aí eu quero deixar bem claro pra vocês que potência faz a diferença, tanto potência quanto torque faz sim diferença quando a gente tá falando de moto de baixa cilindrada. Motos de baixa cilindrada, principalmente essas motos street, elas são motos de uso severo, é moto pra trabalho, então torque faz muita diferença porque entrega economia, eficiência energética, potência também, mas são motos que não se visa a velocidade final, como infelizmente algumas pessoas acham, que moto de baixa cilindrada tem que se olhar a potência e velocidade final, mas o que vale mais é o torque, porque o torque vai entregar sim eficiência energética. E vocês olhando, é muito parecido o torque de ambas, obviamente que quando a gente fala em potência, a CG160 ela dá de lavada e potência, a diferença de potência entre motos de baixa cilindrada realmente faz a diferença. Então vamos começar aqui na FZ15, no lado esquerdo, e ambas são flex, potência gasolina, são 12,2 cavalos, FZ15 a 7.500 RPM, aqui na minha direita, potência a gasolina da CG160 da Honda, 14,9 a 8.000 RPM na gasolina, diferença bem considerável, né? E aqui, voltando pra esquerda, a FZ15 potência no etanol, 12,4, você vê que a diferença é bem pequenininha, né, de etanol pra gasolina na FZ15, 12,4 a 7.500 RPM também, e aqui na CG160, olha a diferença para a FZ15, bem interessante também, 15,1 cavalos a 8.000 RPM no etanol. Torque, aí vem o ponto, torque é muito parecido entre ambas as motocicletas, e torque, como eu falei, é uma coisa muito importante, é um item muito importante na ficha técnica quando a gente fala em motos de baixa cilindrada, porque entrega eficiência energética também. Então aqui, a FZ15 aqui na minha esquerda, torque na gasolina, 1,3 kgfm a 6.000 RPM, e aqui à minha direita, CG160, 1,4 kgfm a 7.000 RPM. Então, a FZ15 entrega a 6.000 RPM bem antes, entrega um pouco menos, enquanto a CG160 entrega a 1,4, um pouco mais RPM a 7.000 RPM. A diferença é muito pequena, gente. No etanol, voltando aqui à minha esquerda, FZ15 no etanol, 1,3 também a 6.000 RPM, e aqui à minha direita, a CG160 entrega um pouco mais do que gasolina, no etanol, 1,5 kgfm, o etanol entrega bem interessante. Ambos os câmbios de 5 velocidades, agora vamos ao peso. Peso da CG160, peso seco, ou seja, sem líquido, 117 kg. Peso líquido da FZ15, e aí eu vou entender que esse peso líquido não ficou muito claro, se é o peso completo, peço até a ajuda de vocês, não fica muito claro, mas está dizendo aqui que o peso líquido é de 135 kg, eu vou entender que é o peso com todos os fluidos, porque a diferença é muito grande. Agora um item muito interessante, que veio na FZ15, aqui à minha esquerda, e que não tem na CG160, e que faz uma diferença tremenda para você que está pensando em pegar uma FZ15 para trabalhar. Presta atenção, vem aqui para o lado esquerdo, lado esquerdo FZ15 da Yamaha, pneu, olha só, pneu dianteiro, Pirelli Diablo Rosso 2, 100 barra 80. Raio, a roda é 17 tubeless, então a roda de liga leve, ambas têm roda de liga leve, porque eu peguei a versão da CG, a Titan, que tem roda de liga leve, então no caso da FZ15 está aqui confirmado que é um pneu tubeless, ou seja, não tem câmara de ar. E olha só a diferença, o pneu da CG160, o dianteiro é 80 barra 100, e o aro é 18. Então a FZ15, ele tem um pneu mais largo e tem um perfil mais esportivo, que é a pegada da FZ15. Calma que no final eu vou explicar tudo direitinho. Vamos voltar para a FZ15 aqui, lado esquerdo. Pneu traseiro, Pirelli Diablo Rosso 2, 140, galera, 140 barra 60, aro 17. Galera, você está doido, tubeless também. E aí vamos para a CG, 160, é o 100 barra 80. Olha a diferença disso. E aí vamos lá, volta para cá. Gente, isso faz uma diferença tremenda quanto à eficiência energética. A FZ15, ela tem o pneu traseiro, quando a gente fala do pneu dianteiro e o pneu traseiro, eles são bem mais largos do que as motos convencionais, as motos street, motos de baixa cilindrada, motos populares. A FZ15, ela vem para ser uma esportivada, uma moto mais parruda, com um perfil mais esportivo, não sendo uma moto esportiva, por isso que eu falo esportivada. O que que gera esse pneu aqui, o Diablo Rosso 2, 140? Ele gera mais arrasto, galera. Tanto o dianteiro 100, quanto o traseiro 140. E arrasto leva a maior consumo. Isso é um fato, galera. A FZ15, ela não irá entregar a mesma eficiência energética de uma CG, 160, mas nem a pau. Você pode ter a melhor mão de alface do Brasil, você não vai conseguir. No mesmo parâmetro, nas mesmas condições, ambas as motocicletas, a FZ15 não vai entregar a mesma eficiência energética de uma CG, 160, exatamente porque a CG tem um pneu dianteiro 80 e o traseiro 100, enquanto a FZ15 tem um pneu dianteiro 100 e um traseiro 140. Para a galera que gosta do visual da moto, a FZ15 é muito mais interessante. Mas para a galera que quer realmente eficiência energética e economia no consumo de combustível, a CG 160 é muito mais eficiente, sem dúvida. Então eu acho que foi um pênalti da Yamaha, mesmo deixando a moto muito linda, com um visual esportivado belíssimo, mas eu achei particularmente um exagero esse pneu. Não havia necessidade de colocar um pneu tão largo assim, acho que nem um 130 deveria ser colocado, porque a moto acaba deixando o propósito de ser uma moto econômica. Então para você, presta atenção, você que está visando pegar a FZ15 para fazer entrega, para trabalhar com a motocicleta, não acho uma boa ideia. Mas para você que quer ter a FZ15 porque quer se deslocar, quer ter uma moto bonita e não tem grana para comprar uma moto mais cara, beleza, show de bola. Mas para você que quer trabalhar com a moto, a FZ15 não é a melhor opção. E é uma coisa bem legal que tem aqui no site da Yamaha, é um comparativo, eles já fazem um comparativo aqui no próprio site da Yamaha, mas eu deixei aqui no lado direito também algumas qualidades que a Honda tem apresentado, apresenta para a sua CG160 Titan. E vamos começar aqui pelo site da Yamaha, o comparativo da FZ15 com a CG160 Titan. Então aqui, farol e luz de posição de LED, a FZ15 tem, a CG Titan não tem. E aí eles colocam a CB250 Twister, eu não vou colocar nesse comparativo porque é um outro segmento, então vamos ficar focando aqui, vamos focar somente na CG160 e FZ15, ok? Mas se vocês quiserem ter essa informação do comparativo também com a CB250, vai lá no site da Yamaha. Vamos lá, vamos continuar. FZ15, lanterna de LED. FZ15 tem, a CG Titan não tem. Lampejador de farol, uma coisa bem importante e que vocês tinham me perguntado nos comentários do vídeo de lançamento da FZ15. A FZ15 sim, tem lampejador, a CG Titan não tem. Gente, lampejador, é uma coisa básica, básica, não tem na CG160 Titan. Honda, é inadmissível uma situação dessa, não tem um lampejador de farol. Vamos lá, ABS dianteiro, para mim é a coisa mais importante da FZ15. Tem ABS dianteiro, lembrando que é só na roda dianteira, a gente fala um canal, na roda dianteira. A CG160 Titan não tem. E isso é uma coisa que a Honda tem que acordar para a vida, tem que começar a trazer ABS em suas motos mais vendidas, que é a CG160 e a Brocha 160. Vamos continuar. Freio a disco nas duas rodas, a FZ15 tem. E a CG Titan não tem. Disco dianteiro, enfim, aí mostra que disco dianteiro é a CG160 240mm, a FZ15 282mm, é um disco de freio maior na dianteira, disco traseiro de 220mm na traseira da FZ15, e da CG Titan não tem a tambor. Suspensão traseira tipo monocross, isso é muito legal. A FZ15 tem, a CG Titan não tem. Custo de suspensão traseira 120mm, a CG Titan tem 108mm. Bem interessante o curso de suspensão, principalmente para a galera que trabalha em uma cidade esburacada feita em São Paulo. Pneu dianteiro, já falei, né? O dianteiro é 100mm na dianteira, 100mm barra 80mm, roda 17mm da FZ15, traseiro 140mm 80mm, roda 17mm também da FZ15, e da CG Titan, dianteiro 80mm barra 100mm, aro 18mm, e o traseiro 100mm barra 80mm aro 18mm. E aí a minha preferência não é por beleza, e sim por eficiência energética. A CG é muito superior, na minha opinião, tá gente? Porque essas motos, mesmo que a FZ15 tenha um perfil esportivado, mas ela sim deveria entregar mais eficiência energética, eu acho um exagero um pneu dessa largura. Então ponto para a CG 160. E aí vamos para o penúltimo item, painel completo, indicador de marcha e eco. Eco é aquele sistema para você chegar a uma faixa de rotação econômica. Tem na FZ15, na CG 160, a gente sabe que é um painel básico, antiquado e que já tinha que ter sido mudado há pelo menos 10 anos. E por último, o último item que é muito interessante da Yamaha, e lembrando gente, eu não sou, deixa eu voltar aqui, não sou patrocinado da Yamaha, não sou patrocinado da Honda, elas nem falam comigo, entendeu? Então eu estou fazendo aqui uma avaliação fria de quem realmente não é patrocinado, sou patrocinado por outras marcas. Mas eu sei que são as motos mais vendidas, são duas marcas das mais vendidas do Brasil, e esse comparativo vai ajudar na sua escolha, principalmente dessa moto nova. Então por último, revisão preço fixo, a Yamaha tem, mas não são todos os concessionários. Não cai na conversa de que a Yamaha tem preço fixo em todos os concessionários. Você conversa para a Boi Dormir, alguns concessionários têm. Então na hora de você comprar sua moto, questione ao vendedor se aquela concessionária que você está comprando, comprando a moto Yamaha, participa do preço fixo de revisão. Isso é muito bom, a Honda não tem. E aqui está mostrando um asterisco do Eco, indicador Eco informa o momento que está trafegando com menor consumo de combustível. A Honda, ela tinha em uma versão anterior da CG, uma faixa verde, que isso tem inclusive na Worker da Shinerai, mas é uma coisa antiquada, a Honda já deveria ter alterado isso há muito tempo. E voltando aqui, só para aparecer que eu só li o lado da Yamaha, vantagens da CG Titan aqui no site da Honda. Com alta qualidade em todos os detalhes, a CG Titan possui um ótimo valor de revenda. Isso é verdade, porque a moto que tem, na realidade, o melhor valor de revenda é a CG Titan. Não é à toa que ela faz parte da linha mais vendida do país. Mas isso é muito relativo. Não quer dizer, pelo fato dela ser mais vendida, que ela é a melhor. Não é mesmo. Outra coisa, está mostrando aqui a econômica. Isso é verdade também, da Honda CG 160. Curto melhor das estradas e cidade, gastando menos com o motor Flex One. Essa moto tem um baixo consumo de combustível, além de ter baixo custo de manutenção. Isso é verdade também, tá gente? A Honda, a gente sabe que tem um custo de manutenção, pelo menos na moto, tanto na brosta quanto na CG 160. Você acha a peça em qualquer padaria, qualquer frigorífico, supermercado, qualquer esquina do Brasil. Você acha uma loja que vende peças da CG 160, da Honda. E sim, é uma moto extremamente econômica. Já aqui embaixo, visual esportivo, a gente sabe que agora caiu completamente, porque a FZ15, essa sim, tem um visual esportivo. Aqui no site da Honda, dizendo, visual esportivo, inspirada em motos esportivas, a CG 160 Titan, tem um visual moderno, ideal para quem não abre mão de pilotar com estilo e personalidade. A gente sabe que isso aí, ela não tem mais. Se tinha, era uma coisa realmente fajuta. E agora chegamos ao ponto final desse comparativo, um comparativo breve, simples, e mostrando aí o preço sugerido. PPS, preço público sugerido, ou mais conhecido aqui nesse canal como preço de cinderelo, que é o preço anunciado nos sites, mas que não é praticado nos concessionários. Está aqui a minha esquerda, a FZ15, da Yamaha, preço público sugerido, R$ 16.990, mais o frete de acordo com a região. E aqui, no meu lado direito, CG 160 Titan, que é o topo, com freio a disco na roda dianteira e freio a tambor na roda traseira, a R$ 15.060, preço público sugerido. A gente sabe que nenhuma dessas duas motocicletas chegará ao concessionário nesse valor. Eu já fiz um vídeo falando que a Yamaha fábrica, ela sim está batalhando para que os seus concessionários mantenham na nota o PPS. Na nota fiscal, essa nota sim, ela não ultrapassa na nota. Então você que vai comprar um FZ15, olha lá na tua nota fiscal para ver se na hora da compra se vai aparecer, ou questiona isso para o vendedor, se vai passar dos R$ 16.990. O que alguns concessionários vão tentar fazer em Jambro, é colocar uma gordura no frete. E a gente sabe que o frete dessas motocicletas, pelo menos antes dessa revolução toda, era entre R$ 800 e R$ 1.000. Mas a gente sabe que concessionário às vezes dá aquele jeitinho. E a gente já viu CG-160 sendo vendida no Brasil por R$ 20.000 no concessionário. Então, não duvidem se a FZ15 for vendida por mais de R$ 20.000. Então, fechando esse meu raciocínio, vocês veem aqui que o preço é muito diferente. A FZ15 é praticamente R$ 2.000 de diferença de uma Titan, R$ 160.000. Mas, no final das contas, o que eu já soube é que a Honda soube, inclusive, nesta semana, alguns inscritos já entraram em contato com alguns concessionários das suas respectivas cidades e os concessionários... Olha o efeito FZ15. Alguns concessionários já reajustaram para baixo o preço da CG-160 Titan. Ponto positivo para vocês observarem que quando a segunda binária, a segunda colocada, que é a Yamaha, quando lança um produto superior, porque a FZ15, sem dúvida, é superior com os itens, todos... O valor agregado à moto é superior à CG Titan. Como isso gera um impacto positivo para nós, consumidores. Tanto na qualidade da motocicleta que foi lançada pela Yamaha, quanto no preço impactado, porque os concessionários começaram a se mexer. Claro, gente, que não é todo concessionário que vai se mexer, porque existem regiões do Brasil que não tem Yamaha. Tem cidades que não tem Yamaha, principalmente nos rincões, no interiorzão aí do Brasil, tem muita cidade que não tem Yamaha. E a Honda vai reinar soberana. E os preços da CG-160 continuarão pipocando. Qual a minha sugestão? Amigão, amiguinha, você que está aí, amigona, meu amigão, vocês que estão aí numa cidade que não tem, se tiver num raio aí de 200km da sua cidade uma Honda ou uma Yamaha, vai lá que na sua cidade só tem Yamaha. Difícil, né? Mas vai que na sua cidade só tem a Honda e aí num raio de 200km tem uma Yamaha, vai lá, faz a cotação do preço. Mas, gente, para fechar esse raciocínio, está muito claro que a CG-160 Titan é inferior à FZ-15 em diversos aspectos. Mas, o meu posicionamento é o seguinte, você que está buscando uma motocicleta para trabalho, trabalhar, e se na sua cidade só tem uma Honda e você, por algum motivo, não quer comprar em outra cidade uma Yamaha, e eu sei que existe muito disso nas cidades. Então, a CG-160 acaba sendo uma opção para você que mora numa cidade que só tem Honda. Mas você que está aí na grande metrópole e está pensando em comprar uma moto para trabalhar, presta atenção, gente. Eu vou fazer aqui um comentário que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal e muitos pensam que eu não sou, que eu sou um crítico severo a Honda e que eu nunca vou indicar a CG-160. Mas presta atenção, esse motor 160, eu chamo de plástico, eu estou falando muito sério, porque é um motor pouco durável. É uma moto que dura 60.000 km. Esse motor, ele vai quebrar com 60.000 km. A não ser que você use um óleo de altíssima qualidade, que você faça trocas a cada 1.000 km e faça uma série de cuidados exagerados que o motor 150, esse motor da minha esquerda, não precisa. É um motor que se você fizer as trocas de acordo com o manual ou até 3.000 km, você não vai ter dor de cabeça com esse motor e já existem vários relatos desse motor durando mais de 200.000 km. Mas, eu preciso dizer e eu preciso ser honesto com vocês, a CG-160 é uma moto muito, mas muito mais econômica do que a FZ15. Então, você que está buscando e este é um comparativo entre as duas. Não quer dizer que a minha opinião final que o motor de plástico 160 é melhor do que a FZ15. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Para este comparativo, e se você precisa de uma moto para trabalhar, a minha sugestão é que você fique, sim, com a CG-160 da Honda. Porque é uma moto que vai lhe entregar muito mais custo-benefício. Olha só que surpresa, Tio Chico indicando o motor de plástico para você. Mas eu preciso ser racional nesse momento. E o meu intuito não é tretinha com fabricante ou birra, é sim entregar a você a melhor sugestão, a minha opinião, pensando no seu benefício como motociclista e inscrito aqui ou inscrita do meu canal. Então, para você, meu inscrito, minha inscrita, que está buscando uma moto para trabalho, trabalhar com entrega, com mototáxi e precisa de eficiência energética, ou seja, economia de combustível, a CG-160 é muito mais interessante para você. É uma moto que vai ter uma economia de combustível muito superior exatamente pelo pneu, pelo próprio, o próprio motor 160 é um motor muito econômico, muito econômico mesmo. Tem o seu ponto negativo que, na minha opinião, é o pior defeito desse motor que é a baixa durabilidade, mas quando a gente pensa em trabalho e eficiência tanto no consumo de combustível quanto no custo de manutenção, sem dúvida, a CG-160 é interessante. Agora, passado esse ponto de trabalho, você que quer ter uma moto para uso de deslocamento, uma moto linda, segura, a diferença, mesmo você trabalhando com a moto 160, ela não é mais segura do que a FZ15. E aí, voltando para você que quer ter uma moto para se deslocar, uma moto linda, segura, completa, estilosa, esportivada, não é esportiva, mas uma moto confiável em todos os aspectos, confiável na segurança, confiável na durabilidade, e uma moto que tem aí uma economia de combustível comparada a outras motos e não a essa daqui, a CG-160, aí a FZ15 é muito mais interessante, vale sim pagar 2 mil a mais, tá bom? Então, eu quero deixar aí as minhas duas recomendações, tá? Duas recomendações, CG-160 fica, na minha opinião, disparado aí para você que quer trabalhar, mesmo sendo uma moto aí menos segura, menos completa e não tendo aí ABS, não tendo um painel completo, não tendo todos os benefícios que a FZ15 tem, mas sendo uma moto muito mais barata para se manter e mais econômica, CG-160, mas para você que quer ter uma moto completa, bonita, segura, confiável para o deslocamento diário, FZ15, deixa os seus comentários, aí eu quero saber a sua opinião, essa é a minha opinião, peço que vocês respeitem, e aí eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários qual das duas você acha mais interessante, e se você quiser dividir aí para trabalho ou para deslocamento, deixa aí nos seus comentários, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado, e se vocês quiserem deixar mais sugestões de comparativo, deixa aí nos comentários, um beijo para vocês, se você gostou desse conteúdo, não é inscrito, considera se inscrever, se você já é inscrito, ativa o sininho, deixa o joinha, seja membro ou apoiador deste canal, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, agora no final vocês vão ver todos os apoiadores aqui do canal, beijo, deixa a sugestão aí nos comentários, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado! Tchau!